OUTSIDER 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 Bom dia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do OUTSIDER Hoje é terça-feira O OUTSIDER são 11h20 da manhã OUTSIDER deste um tiro às aulas Faltaste às aulas seu cabrão Não amigos Por algum motivo que é alheio ao OUTSIDER Nós temos aulas hoje só da parte da manhã Só da parte da manhã, só da parte da tarde, quero eu dizer De maneira que eu dormi até mais tarde um bom pedaço E vou agora à praia de Cortegaça Ver se encontro a minha princesa Ela está por estas bandas Porque ela está com os miúdos da escola E quero ver se tomo um cafezinho com ela Antes de ir almoçar Portanto, quero tomar um cafezinho com a minha princesa aqui na praia E depois vou almoçar Mas vou almoçar ao McDonald's Com alguns elementos da turma Não vai toda a gente Mas vão alguns elementos Coisa que para mim, há um tempo atrás Era impensável O quê? Almoçar com os seus colegas de turma? Sim, exatamente isso Porque o OUTSIDER não gostava cá de misturas O OUTSIDER sempre foi um OUTSIDER E sempre foi um bocadinho antisocial Ainda hoje eu sou um pouco antisocial Não é um pouco Sou antisocial Não gosto muito De... Olha vai ficar já aqui Que é por causa das cócegas Pumba Atrás deste SLK Só para meter nois Era impensável Eu juntar-me com alguém E fazer almoços ou jantares Outro pão de café primeiro Viram só a quantidade de miúdos que estavam na praia? Minha nossa! Aquilo para mim é uma visão do inferno! Tanto diabo junto! Estou a brincar Não tenho nada contra as crianças Só que elas fazem muito barulho É muita criançada junta Bom... Crianças à parte A praia também estava cheia Porque havia aí muita malta a fazer surf Está na Baixa Mar E há o que parece a melhor altura para fazer surf Estavam muitas carrinhas Muitos autocarros Esta zona é uma zona muito conhecida Pela praia de... Pela qualidade da água E pelas ondas E pelo surf Uma praia muito conhecida Tem boas condições Vem por aqui Muita gente para Cortagaça Bom... Bom... Como eu estava a dizer Hoje vou almoçar ao McDonald's Com meia dozia de malta Da... Da minha... Da minha... Da minha turma Era impensável Há um tempo atrás eu fazer isto Porque sempre fui um antisocial E nunca gostei muito de socializar com as pessoas Mesmo em tempos antigos Em outras turmas Em outras situações Em cursos Por exemplo, curso de fotografia que eu fiz Nas aulas de natação Que eu pratiquei também Havia sempre aqueles grupinhos que se juntavam E depois faziam o almoço Jantares O outsider nunca foi dessas coisas Nunca gostei de... De ajuntamentos Nunca gostei principalmente de... Alguns elementos Que têm a mania Que são mais que os outros E passam a noite toda No caso o jantar Passam a noite toda a vangloriar-se Disto e daquilo que sabem E que fazem E mais não sei o quê E está aqui uma festa de barraquinhas Em Esmoriz Olha... Parece que me fiz Para vir cá no fim de semana O outsider Me acabaste de dizer que Não gostas de ajuntamentos Não gosto de estar com muita gente E não gosto E não gosto Agora Com o tratamento que eu tenho estado a fazer Eu já consigo tolerar um pouco mais as pessoas Não muito Mas tenho a capacidade de as tolerar um pouco mais E de ser um pouco mais brando com elas Já suporto mais piadas das pessoas Já suporto um pouco mais A forma como... Como elas se... Auto... Autoelogiam a elas próprias Olha... Isto é outra zona Esmoriz Também zona de praia Com boas condições Estão a ver isto Sem só autocarros Começa a vir o verão Começam a vir as escolas Todos aqui para baixo Para praticar surf E para a malta Curtir a praia Bem... Meus caros amigos Eu vou-me dirigir agora Até Santa Maria da Feira Para morfar Passei a ir para os moris Para dar uma voltinha de moto Porque estava com saudades E ainda era cedo Vou-me roncar Ai... Vou-me roncar um bocadinho Estava eu a dizer É uma delícia Vou até Santa Maria da Feira Vou até Santa Maria da Feira Para me encontrar Com os meus colegas Para morfar Aí uns 4 hambúrgueres Ok, malta? Até já Olha... TUNNEL Tenho-me vontade De ir aqui Ao Tonel do Vento Bora lá? Bora lá Vocês malandros! E estes festejos São para comemorar Os 15,5 valores De fisiologia Uhuuu! Entra de um lado Sai pelo outro Fazer cagaçal E agora vamos ter Com o resto do pessoal Até rimou Tem rima sem querer É amado sem saber Fantástico Outsider Estás cada vez melhor Meus amigos Isto é o tratamento Que o Outsider Tem estado a fazer Tem estado a dar Ótimos resultados Pelo menos Por enquanto Ok? Vamos ver se isto se mantém Agora Vou esperar pela malta Porque nós marcamos aqui Ao meio-dia e um quarto O Outsider Não gosta de se atrasar Odeio Odeio atrasar-me Não suporto atrasar-me Mesmo entre colegas Mesmo entre colegas Agora fiz Olhem só A pinta Aqui na diagonal E fica Um estacionamento Divinal Novamente a rimar Só para a malta Do meu canal Puxa Jesus Outsider Eu quero tomar dos teus comprimidos Amigos Isto é só vitaminas Pastilhas É que o Duarte PC Da Madeira Lembram-se dele? O Duarte PC Esse é que é o gajo das pastilhas Parece que fui o primeiro a chegar Vou aguardar aqui fora Entretanto a malta deve de chegar O tempo está a abrir Vamos estar aí sozinho Para eu regressar à escola E depois da escola regressar a casa Com um bom tempo Nice Melhor do que isso Só o seu antes Enfardar Uns hambúrgueres O que vai acontecer? E já está Meus caros amigos Uma almoçarada Altamente Hambúrgueres Quem é que não gosta de hambúrgueres? Quem é que não gosta de McDonald's? Hã? Já sabemos que é a merda do costume Comida rápida Mas sabem como ao caraças E entretanto Queria deixar aqui um beijinho Porque tivemos A ilustre Companhia Da Duquesa Ana Sofia Um beijinho para a nossa Duquesa Ok? Quem é essa Duquesa? Meus caros amigos Vocês não conhecem Vou ficar sem conhecer Só o Outsider O Tigas A Patinhas E a Flora Intestinal É que conhecem Portanto Mais nada Temos pena mas A Duquesa Ana Sofia Dê-nos a honra da sua presença No nosso almoço Portanto Um beijinho muito grande Para a Duquesa Ana Sofia E agora Vamos ter STC6 Que é o quê? Vamos continuar com o rei das casinhas Ou não? Há casas que ainda estão para acabar A malta que ainda não terminou E falta dar os últimos retocos E não sei se esta será de facto A última aula que temos para tratar das casas Ou não Assim que chegar ao intervalo O Outsider já falou convosco ok? Vamos roncar e vamos puxar para a doxinha Olha a incêndio está a puxar A incêndio está a dar brita Ora bem E então O que é que vocês estão a fazer? A vinha lá Estamos a terminar as casas O Outsider já terminou a dele Há muitas sessões atrás Já estive a tirar as medidas Comprimento, largura Para ver a área total E traduzir aquilo à escala E a minha escala é 1 por 50 Ou seja, 1 centímetro Corresponde a 50 centímetros na realidade E basicamente foi só isso que eu fiz na aula de hoje Que é um bocadinho de seca Mas pronto Compreendem que há malta que ainda está a acabar as casas O Outsider é que tem a mania de fazer tudo à pressa E pronto Já está tudo feito Vou fazer o quê? Vou beber umas aguinhas com gás? Que é para arrotar Viva! E por hoje está feito Resumindo e concluindo Afinal o resto da aula Foi para continuar a fazer o raio das casinhas Epá, já não tenho paixão para aquilo Já não tinha E agora cada vez menos Não sei quando é que vamos começar realmente a ter aulas Porque o caralho das casas já enjoo Eu já não... Já vou sem vontade nenhuma Passei a tarde toda sem fazer a ponta de um corno Fiz a escala da minha casa 1 por 50 Fiz as medidas Transformei os centímetros em metros Tirei a área global da minha casa E está feito Sinto-me cansado Porque foi uma aula entediosa Quando o gajo não faz nada E quando o gajo também não faz nada também cansa O não fazer nada também cansa E eu sinto-me cansado de não estar a fazer nada Depois a sala estava quente O tempo começa a aquecer Estava abafado Epá Um gajo fica cansado Mas pronto É o que há Meus caros amigos Um forte abraço E até amanhã Olha, voltou a rimar Bom dia amigos Sejam bem vindos A quarta-feira Do Outsider Que está com muito Muito sono Mas vamos lá Vamos à luta Uma quarta-feira Difícil de acordar O Outsider passa a ver televisão até mais tarde E depois até mais tarde E no próximo dia até mais tarde E assim sucessivamente E depois A onda do sono passa E o Outsider quer adormecer E não consegue Porque O balão Do sono Encheu Esvaziou E depois tem que voltar a encher novamente Faço-me entender Quando passa a hora do sono É complicado Um gajo adormecer E foi isto que se passou Ontem à noite E hoje Para acordar Foi um bocadinho complicado Agora da parte da manhã Olha uma coisinha fantástica Foda-se Agora da parte da manhã O Outsider vai começar com a nova disciplina Que é a cicatrização É com o mesmo formador De fisiologia São mais 25 horas Como já disse Vão ser trabalhos feitos em grupo Possivelmente hoje Vamos fazer os grupos E vamos ver se isto não dá batatada Como deu no passado Por causa de um elemento em específico Lá da turma Vamos ver Vamos ver Como diz o cego Vamos indo E vamos vendo E depois da parte da tarde Vou ter exame STC-7 Língua e comunicação Estudaste Outsider Riã de riã Nadinha Mas não é uma disciplina difícil Não é uma disciplina complicada Portanto o Outsider safa-se Pelo menos espero eu Intervalo da manhã Como é que estão a correr as coisas? Sem vontade de fazer nada Nadinha Estou aborrecido Esta primeira hora e meia Foi para uma alta Que teve que repetir o exame Tivemos duas pessoas A repetir o exame de fisiologia Enquanto isso acontecia Dividimos a turma em quatro grupos O Outsider já tem um grupo dele É um grupo vencedor Somos quatro pessoas É um grupo vencedor Garantidamente Garantidamente E calhou-nos o tema Sobre a cicatrização Que é Em que é que consta A cicatrização Não é em que é que consta É A definição de cicatrização E o que é que pode Alterar a cicatrização Portanto este é o trabalho Que calhou ao Outsider E aos outros três membros Processo de cicatrização Ou definição de cicatrização E o que é que influencia A cicatrização Parece-me bem Há aqui um pormenor engraçado Quando for para apresentar Nós não vamos apresentar os quatro No dia da apresentação do trabalho O formador vai escolher Uma pessoa Aleatoriamente Entre os quatro Para fazer a apresentação Quer dizer que claro Obviamente Os quatro vão ter Ter a noção Do trabalho Do todo Por igual Todos nós Temos que ter essa noção Portanto todos nós Vamos ter que estudar A mesma coisa E é isso Mas a vontade para hoje de manhã Não é assim muita E falta ainda duas horas Mas vamos ver O que é que a gente faz Ok E A parte da manhã Está feito Chegamos agora A hora do almoço O que o Outsider Estou a fazer Juntamente com o grupo Já foi o trabalho do grupo E posso garantir Que 80% do trabalho Está feito Não há assim muita coisa A falar Ou que nos calhou a nós Sobre a cicatrização Portanto 80% do trabalho Está feito Agora é só afinar Alguns pormenores Estudarmos todos Da mesma forma Para depois não termos Surpresas quando formos Apresentar o trabalho Agora da parte da tarde Vamos ter CLC7 Que é Língua, Cultura E... Língua, Cultura E Comunicação Língua, Cultura e Comunicação Assim é que é Vamos ter teste Mas o Outsider estudou? Será? Será que estudei? Não, não estudei Eu apenas fico atento às aulas E regra geral Por norma As coisas costumam entrar bem Estando com atenção As coisas entram bem E fazem sentido para mim Portanto Não estudei Mas também não estou preocupado Eu faço bem interpretação De textos Faço a análise dos textos E não me preocupa muito Portanto É tranquilo Depois quando chegar ao intervalo Eu digo-vos como é que correu Se correu bem Se correu assim assim Ou se correu mal Porque Há sempre a hipótese As coisas correrem mal Não é? Mas... Vou na fé Como diria um colega nosso Eu vou na fé Ok Intervalo Um intervalo um bocadinho mais cedo Porque o Outsider só precisou De 40 minutos Para fazer o exame Eu fui na fé Foi naquilo que tinha Conhecimento Daquilo que tinha absorvido Nas aulas O meu teste Enquanto eu esperava Já foi Visto pela formadora E... Está tudo certo Faltava apenas Numa questãozinha Que eu podia ter desenvolvido Um pouco mais Mas de resto Está tudo certo Portanto vou tirar uma excelente nota Português Língua portuguesa Cultura E comunicação Eu não estava à espera De uma nota tão alta Estava à espera De umas ratoeirasitas Que a formadora colocou lá Sim, é verdade Umas ratoeirasitas Que aquilo parecia Tudo muito idêntico Muito igual Mas com calma A gente consegue Desvendar O mistério Que está por trás Dessas pequenas armadilhas Para quem tiver batido Às aulas E tiveram um bocadinho De inteligência E foi Foi simpático Foi um teste simpático Correu bem Finalmente Correu Bem Não, só copiei uma Ou não copiei Se calhar copiei Ou não Ou alguém me disse Se calhar ninguém me disse Talvez sim Talvez não Não sei Estou a brincar Estou a falar a sério Estou a falar a sério Não sei Vou comer uma santa de queijo agora Já ouvi Vou beber uma água Terminou a escola por hoje E o que é que se passou O que é que se passou durante o resto da tarde O outsider Oh malta Muito simples O outsider teve Como vocês já sabem O exame Correu tudo bem Estive a oportunidade de analisar O exame já corrigido Foi validado Correu impecabilmente bem Agora Algo completamente Insólito Jamais O outsider Pensaria ver Ou assistir Uma coisa destas Nós temos Uma personagem Ou um personagem Na turma É um personagem Pronto E para quem entender Entendeu É um personagem E a malta vai terminando os testes Os exames E vai saindo Para o intervalo Um bocadito mais cedo Normal Entretanto O intervalo acaba A malta entra E O formador Ou formadora Pergunta-se a si mesmo Mas em voz alta Ei Onde é que está O exame Da criatura Ei Não está aqui em cima da mesa Será que a criatura saiu Para o intervalo E levou o teste Ora bem O resto da malta Que me estava na sala Ficámos a olhar uns para os outros Tipo Naaaaa Não pode ser Não tem cabimento nenhum Ou seja A personagem Ainda não tinha terminado o teste Vai ao intervalo E leva ao teste Como é que é? Será que isso foi possível? Vamos ter que aguardar Que a personagem Volte a entrar para a sala da aula E vamos ver qual é a reação E assim foi Segundos depois Entra A personagem Ah Então O teste Ah Eu o levei lá para fora Que foi para terminar Como é que é? Como é que é? Foda-se? Então A malta Isto para mim Não está a fazer sentido Absolutamente nenhum Atenção Que estamos a falar De pessoas crescidas Estamos a falar De pessoas Muito crescidas E ao pensar E ao pensar Cá comigo Não Não é possível Qualquer pessoa No seu Perfeito juízo Não termina o teste Não vai ao intervalo Precisa de mais tempo O formador Ou a formadora Ficam na sala E acompanham O aluno Durante a execução Do exame Mas não Para algum motivo Escapou ao formador Ou à formadora E sua excelência Sai para o intervalo Com o exame E terminam o exame Fora da sala da aula Ora Está tudo a questionar-se Então o que é que aconteceu? Então Simples O formador Ou a formadora Anularam O exame Teram ainda A possibilidade Que ainda faltava Uma hora Das quatro às cinco De repetir o exame Só aquela pessoa Todos os outros Já tinham terminado Ficou aquela pessoa E ficamos nós Todos à espera Que aquela pessoa Fizesse o exame Novamente É do caralho Não é? Ao completamente insólito Ao que Eu nunca na minha vida Pensasse vir a assistir E foi um comentário Que o formador Ou a formadora Fizeram Em dezesseis Dezessete anos De carreira Nunca vi tal coisa Acontecer Há sempre Uma primeira vez Para tudo Pronto E com esta Com este sinal vermelho Por aqui me fico Vimo-nos daqui a dois dias Então é malta? Forte abraço para vocês Sejam felizes Comentem Mandem o vosso like E subscrevam o canal Beijinhos Tchau, tchau